E aí pessoal, vamos continuar aqui com o caso da estatueta de ouro. Capítulo 2, a herança amaldiçoada. O assassinato na pequena sereia. Analisando assim de longe, foi vingança de RR. Alguém escreveu isso com sangue na parede. Ele morreu sangrando com uma furada na barriga. E vamos aqui olhar a janela, tem uma pessoa lá fora. Porque aquele maldito me deu uma nota, quando ele sabia muito bem que eu não consigo ler. Você pode ficar escondido por alguns dias, na casa do velho oarsman, lá na doca. Uma passagem para o... Como é, em cima que chama? Para o teto, né? Tem algum para... Soltam, né? Uma cama vazia, não está quente. Um vaso de flor com um pinguinho de sangue aqui. A porta não abre. Então, eles não têm como entrar aqui de um lado para o outro. Nossa, está tendo uma festa embaixo. Tem um buracão. A porta também não abre, mas tem uma chave aqui desse lado. E desse lado não tem chave. Vingança. R, R. Aqui são duas florzinhas. Ah, então não é sangue, não é? Ou será que é? Florzinhas azuis e florzinhas amarelas e brancas. Ah, tem uma passagem. Ele pode ter passado aqui por cima, né? No caso, sem abrir a porta. O homem não está respirando. Aquele anel. É o carinha que fez... Um... Um bastão para andar, né? É o carinha que fez aquele... Aquele feitiço lá de combustão espontânea do último caso. O relógio está funcionando. Para o meu querido Maurício. Agora são duas e trinta e cinco. Deve ser duas e trinta e cinco da manhã. Uma vasilha de limpeza. Está cheia com um pouquinho de água. Está um pouco cheia. Com água de sangue sangrenta, né? Suja de sangue. Querido Prod Beastmaster. Tipo, mestre das bestas orgulhosas. Eu participei do nosso falecido irmão. Do funeral do nosso falecido irmão. E aceitei... O... O item... Que ele... Entregou para a nossa... Irmandade. No seu testamento. Eu devo mandar essa carta amanhã, dia 10 de setembro. Espero que ela chegue até você sem atraso. Já é meia-noite. Eu vou... Para a minha cama. Porque esse foi um longo dia. Que o grifo acorde. Prod Beast iniciado. Do Prod Beast, ele é um iniciante. A janela está aberta com um homenzinho. Cacos de vidro estão na lama, no chão. Alarme, alarme. Uma invasão. A lanterna do vigilante. Vigilante número 2. Henry Parker. Isso aqui é um... Tipo, um apito que ele usa para... Ter um agente. E o... O vigilante está com a lança. Ah, sim. Ele está dizendo que foi uma invasão, mas... Os cacos de vidro estão do lado de fora. Então... Quebraram esses vidros do lado de dentro, né? De dentro para fora. Vamos olhar lá embaixo agora. Ai, faltou olhar a maletinha dele. Não, já olhei. Aqui em cima não tem nada. A porta. A porta para a rua está fechada com a... Com a fechadura. Onde é que aquele maldito garoto foi? Eu realmente preciso mijar. Querido Oscar Boynton. Oito de setembro. Chegou a nossa atenção que... O bom proprietário da... Pequena sereia oferece serviço para esses que querem transferir produtos que são... De pouco agrado para as autoridades. Eu chegarei aí em três dias. Se você ainda tiver... Espaço suficiente nos seus barris de gin... E estiver... Determinado. Estiver desejando ganhar um dinheirinho extra... Fale comigo. É, então ele tá... Ia ter um contrabando de alguma coisa. Uma faca. Um limão descascado. E a chave. Ele tem chave, né? Tá. 9 de setembro. Danda... O quarto do... Dente de leão. William Willard Wright. Uma noite. Tá. Willard Wright foi o carinha... Que ficou chateado porque não ganhou... A herança. E Ashley Blair... No quarto... É... Bem-me-quer. Não me esqueço, no caso. Dandelion. Dandelion. Dandelion seria esse aqui. Que é o... Aquele dente de leão. Então... O Dandelion era o Willard Wright. Que tava lá, né? Mas só que ele... Ainda falta aparecer pessoas. Tá. Conta. Verde. Quatro gramas de... De vinho. Bridge. Ah, é. Quatro galões de vinho. Três galões de vinho. E o Blair tem um galão de vinho. Procurado. Do Robert Hedrus. Escapou. Com a recompensa de 50 mil. Ou de 50 pesos. Na hospedaria Little Pequena Sereia. Tem uma performance maravilhosa de Evans. Que tá tocando esse instrumento. O evento começará às... Cerca de 11 da noite. Dia 9 de setembro. Apenas dê as cartas. É apenas sorte, de qualquer forma. Se lembre que... Que você como agente de nossa companhia de troca. Tem que refletir seus valores... Ao máximo. Nunca chegue tarde. O cliente sai as... Sai do posto às 10. Não. Sai do posto no dia 10. Seja persuasivo. Não receba não. Como resposta. A gente precisa receber o produto do cliente. Seja efetivo. Assim que você tiver o produto dele... Entregue ele imediatamente com... O garoto... O garotinho, né? O garoto de entrega. Seria o motoboy. Ou coisa assim. O mais importante... Não importa o que você faça. Pense sempre na nossa reputação. Nossos nomes... Tem que estar sempre limpos. Ele tem um dinheirinho. Tem uma chave... E uma adaga. Calma, John. Ele era um cavaleiro perfeito. Ele trouxe-me um... Um drink. E então subiu... Pro andar de cima. Para Anne. Você é linda como uma rosa. Por você eu... Você levaria qualquer... Qualquer tiro. Até mesmo um tiro. Ou um soco. Nessas... N... Você... É como uma garrafa de vinho. Seu cabelo... É muito refinado. Eu vou encontrar... Ouro... Na mina. Eu vou encontrar... Ouro em uma mina. Se isso fizer você ser minha pra sempre. Seu porquinho cheio de amor. Meu Deus, que brega. É... É porque eu aqui... É... Rimando no caso... Em inglês. É... You are beautiful like a rose. For you... I'll take any blows. And you are like a glass of wine. Your hair is very fine. I will find gold in a mine. If that makes you forever mine. Your piglet full of love. Full of love. Um estileto. Me diga. O que é que um homem... O que é que aquele homem tem que eu... Que falta em mim? Dinheiro. Eu tenho dinheiro pra nada. Isso aqui foi adicionado. Aqui tem uma aposta com iniciais. Tem que saber quem são primeiro. Tá. O Evans é o cantor, né? Só que é aim. Vingança RR. Então provavelmente quem matou foi RR. Ah não. Talvez tenha sido só uma armação isso aqui. Essa pessoa aqui não sabe ler. E a janela tá fechada por dentro, ó. Eu vou tentar descobrir o nome do povo. Esse que morreu... Provavelmente é o Mauriz. Ah, mas Mauriz. Ah, é fecha. Isso aqui é uma caixa de instrumento, né? Isso aqui é uma caixa de instrumento, né? Ainda tá faltando uma letrinha. Uma palavra. Deve ser aqui embaixo. Esse carinha... Esse carinha aqui é o John. O que que a mulher tá falando com ele? E essa é a N. N. Tá. N green, N green, N green. Aí é o John. Com B. Tem Blair. Tem Brig e Boyton. Esse aqui eu vou botar trapdoor. Aqui tem que ser o Willer & Wryter, né? Aqui não tem mais ninguém com o WW. Aqui vai ser John. Se bem que tem a B também. Esse carinha deve ser o Ash. Vamos ver aqui direito. É pra N. N. Esse aqui ele é um agente de alguma coisa. Será que essas cartas dá pra deduzir alguma coisa? Se não. Ah, faltava isso aqui, ó. Um violino quadradão. Oh mãe, me perdoe. Eu nunca vou apostar com alguém... Tão querida pra mim novamente. Esse aqui é o que mandou a cartinha pra N. O evento começa às 11 horas e no relógio já tá marcando duas, né? Albert e Red Wolf. Tá, o assassino quis culpar o Robert Red Wolf. Que provavelmente é esse carinha aqui. É, ó. Tá. Alguém tá querendo culpar ele. No quarto do Dandelion... Tava o Willard Wright. E no outro... Era Ash Blair. Então o nome do Ash... É Blair. Quem bebeu menos foi o Blair. Green. Bebeu quatro galões. E Brig... Bebeu três. Bebeu três. Então... O... A é de Green. E o JB vai ser John Briegel. Aqui vai ser Maurice. Ah, Maurício vai ser Maurice Evans. E não tem mais nenhum com ela. Ele apostou num dia. Aí... Perdeu. Ah, ele perdeu bem feio. Por isso que ele não quer apostar mais nunca com alguém que ele gosta. Aí... O B... Aqui vai ser Ash Blair. Bota só o B. Oscar... Boyton. Oscar Boyton é o dono? É. Oscar Boyton. Esse cara é o Henry Parker. Que não tem nenhum canto. E deve ter alguma dica na casa... Lá, né? Deixa eu ver aqui. É, ó... Ótimo número dois, Henry Parker. Eu que não tinha visto aí. Robert Redwood tá aqui. E... O carinha que morreu é o Willard Wright. Tá. Ele entrou no quarto de Willard Wright. Escrito que vai ser Ash Blair. Porque... Enquanto... Enquanto... O... O... John Briegel. E... Oscar Boyton. Estavam jogando cartas... Com música alta. Porque o... 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 Willie Wright. É... Foi... Saqueado com uma... Com uma... Adaga. Que é isso? Vamos ver. Acertei. O pergaminho foi completado. O pergaminho foi completado. O pergaminho foi completado. O pergaminho foi completado. O pergaminho foi assassinado aqui uma semana atrás. Sim. O maldito procurador da justiça fez isso com ele. Agora cai fora. Me diga mais sobre a noite que o Willard Wright morreu. Vai ser bom pra você. Eu vou fazer... Eu vou pagar aqui. Ele tá mostrando a moedinha. A pequena seria muito linda. O que eu apertei antes é o jantar intoxicante. A festa de jantar é intoxicante. Parte 5 Esses com certeza são... Casacos muito bons. Um cigarro caro. Pequeno Pip. Vá até a cidade e traga pra mim um... Um tabaco Dash Blair. E uma garrafa de gin. Eu pagarei a você quando eu votar. David. Little Pip é esse carinha. Esse bonitão. Tem casacos. Tem um casaco que tem cigarros. Primeiro de março de 1788. Querida senhora Richa. Eu... Fiquei muito feliz com a sua companhia. Quando eu visitei seu pai mês passado. Eu certamente... Eu tenho certeza que você desejaria ouvir... O resto dos meus pensamentos... Nas... Dificuldades de nossa sociedade. Eu convido você e seu pai a um jantar... Em abril... Em 8 de abril na minha mansão. Sinceramente, Edmund Cloudsley. Ele de novo. Querida Mary. Aqui é algo... Para o seu diário de mim. Por você... Eu lutaria um tigre e venceria. Peter Betley. E o setecentos e oitenta e oito... Marche 5. Um desenho muito bem feito. Tá. Essa daqui... É a Mary... Richards. O vestido rosa. E não tem a foto dela ainda aqui. Vou até colocar aqui... Mary... Richards. Para saber que é uma pessoa... Para saber que é uma pessoa... Tá. Tem uma seringa com líquido... Um pouquinho de líquido ainda dentro. A pista... Ah, tá. Tem que colocar onde cada pessoa estava. Obrigado, querida. Ah, não. Eu joguei fora. Eu não leio esses... Dessas literaturas sujas mais. Eu espero que nosso... Que os convidados do mestre... Sejam satisfeitos. E que Brian... Sirva... Tudo como... Instruído. Ela tem uma chave... Tipo uma chave mestra, né? O jantar... Será... No dia 8 de abril. Tudo deve ficar pronto antes... Do anoitecer. Preparem... É... Javali assado. A... A jovem Miss Richards... Aparecerá. Ah, não... Aparentemente não gosta de cartas. Então preparem alguma coisa alternativa pra ela. Tem uma Miss Richards... É uma garotinha, né? Miss... Senhora Smith. Ah, senhora Smith. Dois ovos... E um... Pote de chá... Em cada café da manhã. Nada... De comida pesada... Pro jantar. Você está responsável... Pela Little Peep. Pelo Little Peep. É... Fazer todas as tarefas pequenas, né? Mr. Walker. Eu... Quero ser acordado... E vestido às sete da manhã. Espero receber meu... Jornal diário. É... By noon. By noon, né? No caso... Ao meio-dia. Miss... Para Baker. Eu espero... Que todos os meus quartos... Sejam... Limpos todos os dias. Duas vezes ao dia. Se eu tiver visitantes. David Gorans. David Gorans... Sem... Reclamar sobre isso, viu? E esse... É o carinha... É o... Edmundo Cloudsley. Para a senhora Smith. Por três anos de serviço. Tem vinho. E tem conhaque. É claro que eu posso dar... A você alguns... Algumas velas... Para o seu quarto, Lúcia. Imagino que você... Estasse coçando... Para continuar lendo aquele... Aquela... Livro escandaloso. Quarto de maço. Querida Ada. Eu tenho que usar essa carta... Para... Compartilhar boas notícias. Boas novas. Não existe fundamentos... Que... Que... Que mantenham a... A... É, não existe argumentos, né? Não existem provas... Que sustentem... Que o seu marido... Que o seu falecido marido... Usou a sua posição... Para... Roubar o dinheiro da igreja. O juiz decidiu... Remover todas as acusações... E você não... Não mais... Será alvo de... Fofocas... Sem sentido. Eu... Verdadeiramente... E sinceramente... Espero que isso... Vá prover a você... Um pouco de conforto... Nesses tempos... Difíceis... E escuros... Quando... A ignorância... E a imprudência... Estão... De mãos dadas... Que o nosso senhor... É... Olhe sobre nossas pobres almas... Tá... Essa... É a Ada... E a outra é Lúcia... Vamos colocar logo... Porque senão eu esqueço... Ada... E Lúcia... Tem uma... Um pão... Limão... Batata... Farinha... Água... Vegetais... E um... Um grande pedaço de carne... Tá... Tudo no cadeado... Essa é uma porta pra fora... Que não está fechada... Aqui tem um colchonete... Né... Não é nem um colchão... É um colchonete... O homem macaco 1... O homem macaco 1... Contra... O... A mão negra... Listrada... Darkhand listrada... E o Monkman 2... Dente por dente... É um... Deve ser coisa de criança... Né... Tá... Tem um machadinho... Isso deve ser do... É um pouco de moedas... Um lenço... Um lenço... E uma... Um relógio brilhante... Uma pequena... Vasilha cheia... Com líquido âmbar... E uma chave também... Diferente... Esse líquido... É tipo esse daqui... Que tem... Do Brandy... A porta tá fechada... Essa aqui eu vou colocar... Que é o Lil Peep... Eu posso acertar... Mas aquele que mora aí... Um pacote de velas... Um diário... De alguém... Né... Aquele diário... Isso tem sido... Um dia... Bastante... Normal... Quase todo... Gasto em preparação... Para o jantar de amanhã... Eu acredito que o tempo... Chegou para mim... Para mim... Para que eu pergunte... Por um aumento de salário... Depois de todos esses anos... Que eu venho trabalhar daqui... É... Loyalmente... Né... De forma... Muito loyal... É uma conversa... Difícil... Para se ter... Mas eu vou ter certeza... De... Fortalecer... Meu... Minha vontade... Minha determinação... E falar com o mestre... Sobre isso amanhã... Então... Esse aqui é o quarto de uma servente... O... Escravo... Sábio... Fábula sobre... Sobre... Regras... Que fazem você pensar... Tá... Aqui no caso... Vai ser o da Ada... Ou o da... Lúcia... Abaixa os parasitas... Há muito tempo... Eles vêm... É... Se alimentando... De nosso sangue... E nosso suor... Ela tá lendo bastante... Livro... Control... Pra ter mais direito... Né... Trabalho... E aqui é o outro... Quarto... Tem vários... Temos Ash... Blair... Tem uma... Armor... Uma... Daga... E uma... David... Limpe o estábulo... Até... Quarto... Eu planejo... Continuar experimentando... Com o artefato... É C... Tá... Esse quarto é de David... Eu não lembro mais o nome... Do David... Um saquinho... Se não fosse... Esse negócio brilhando... Eu nunca queria clicar aqui... Eu acho... Deixa eu só ver se a porta tá aberta... Tá fechado... Um par de... Bonecas... De palito... E um... Um vidro de um líquido... Rosa... Parcialmente... Vazio... Assim que seu alvo... Tiver ingerido... A Poção do Amor... Estabeleça... Contato... Visual... E espere por... O maior tempo possível... Na maioria dos casos... O efeito vai ser sentido... Depois de dois dias... Dependendo de suas... Aparência... Ela tá fazendo voodoo... Poção do Amor... Não vou mudar a regra que... Membros... Que trabalharam aqui... O maior tempo possível... Ficam com o quarto de baixo... Não me... Não me... Não me... Questione sobre esse... Sobre essa coisa novamente... Uma de Moselle... O Conde sem laços... O Amante de Lusitânia... O Amante de Lusitânia... No Mone de Lusitânia... Velas, link, tudo fechado. República Ideal, visões de uma utopia com a ordem estrutura. Dr. Abram Anderton, código secreto. Cifras triviais como ler apenas a primeira palavra de cada linha são fáceis de produzir uma notícia curta, mas extremamente inseguras e fáceis de decodificar. Considere esse exemplo a seguir. Money, dinheiro, é o denominador do valor que evoluiu e mudou muito. Mesmo assim, na mão de pessoas interessantes, é uma ferramenta poderosa. Interessante não, é esperta. Na mão de pessoas espertas. E aqui você escreveu que o dinheiro mudou de mãos. É um código. Devido a sensitividade de seu estômago, eu aconselho parar de ingerir álcool pelo próximo mês. Também considere um vidro de tônico peptítico antes de comer para evitar atrapalhar seu sistema digestivo. Aqui o Peptic Tone. Os dois estão fechados. E ele estava tomando ópio para dó. Querido Edmund, isso não pode continuar. Desde meu retorno e mudança para a mansão do Sebastian, ele tem perguntado por suporte financeiro sete vezes já. Ele claramente é incapaz de ter responsabilidade monetária. Por favor, eu preciso da sua ajuda, meu querido irmão. Sinceramente, Rose Colbert. Foi em fevereiro 10. A senhora Baker está começando... Começou a trabalhar no dia 1 de agosto. Dia 87. Ela é uma housemaid. A... A mareira, né? Eu não sei no qual. Está recebendo 9 pesos por ano. Querido Edmund, eu gosto da sua ideia. Vamos mandar para ele... Vamos... Vamos mandar eles para colônias onde a natureza violenta vai fazer ele se sentir em casa. Eu ouvi que você está tendo jantar com a Lady Mary. E... O alto do Father Lothar. E seu bem para fazer... Não sei. O seu pai Lothar. Se Peter e eu nos juntássemos a vocês, a gente poderia... Contar as histórias de nossas aventuras nas colônias para que a gente possa mandá-lo embora. Sinceramente, Rose Colbert. O seu pai Lothar. Primeiro... Esse quarto... Ah, tá. Não diz qual é o quarto... Só já... Só precisa saber os quartos dos empregados, no caso. No lixo tem muitas cartas. Bem, bem, Edmund. Você parecia bastante agradável, agradecido depois que o velho garoto morreu e uma vaga se libertou para você na casa de lords. Mas... Cuidado... Tenha cuidado com... Esses que você se alia. Eu tenho muitos amigos... E vou lidar com você rapidamente se você cruzar meu caminho. Lord George Bright Bridges. Já no janeiro, isso aqui já é bem mais antigo. Mais uma vez, você falhou em responder nossa requisição. Então, isso é o último aviso que você receberá. Só as transgressões contra nós necessitam de reparo. O único caminho em relação que você tem é se render para a nossa justiça. Há uma chance de você se redimir, serpente. Ou nós iremos libertar um dos nossos... Sobre você. Um dos nossos mordomos em você. Irmandade das Máscaras. Querido tio. Fevereiro 1. Eu ouvi que você está interessado na Lady Richards. Eu acho que você está muito velho para ela. Eu vou cortejar ela no seu lugar. Segundo. Por favor, me empreste 300 pesos. É um pequeno troco para você e eu estou desesperado precisando disso no momento. Seu amado Peter Baitley. Peter sempre dando trabalho com dinheiro. A revolução vai chegar para esses tipos como você, seu bastardo. O maldito. Logo você vai pagar pelos seus... Seus... Recados contra pessoas comuns e honestas. Com seu sangue. Final Vanguard. Vanguarda final. Aqui é um cofre. A estatueta de ouro está aqui. Ela sempre nos locais. Subindo aqui. Chego na cena da morte. Eu tenho que descobrir quem estava em cada assento. Está virado de lá para cá. Calma, primeiro eu vou ver as pessoas. Isso é horrível. Um lenço. É veneno. Ninguém toque nada. E ninguém se mova. Eu vou chamar o... Do tolo. Agora mesmo. Esse é o... Edmundo Cloudsley. Ela parece muito mal. É muito estressante. Você matou minha tia, seu demônio. Deve executar você agora mesmo. Esse é o Peter? Baitley, eu acho. Ó, meu senhor. Isso não tem nada a ver comigo. Nota para mim mesmo. Se você ficar frustrado quando estiver trabalhando. Se lembre da... Do conto sobre o rico. Sobre o Lorde Rico que casou com... Sobre o Lorde Rico que casou com o seu macaco. Seu gilmeto. E você vai se sentir muito melhor. Ah, ele se casou com o seu gilmeto, né? Ele tem as chaves. Tenho certeza que a Lady Bonita sente próximo de mim durante o jantar. E eu vou dar um dinheiro a você. Tem a água. Tem a água. ou vinho é tipo uma limonada e o tônico que o homem está tomando a senhora que morreu ela não está respirando e sua face está vermelha, né? está parada ah, é a tia dele, né? aquela mulher que estava lá no outro acho que esse aqui é Peter Batley eu acho que deve ser a Mary Hitchens não? 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 essa é a Rose 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 esse aqui é o Mordom e esse aqui é o Lothar? é o Lothar ou é o nome é o sobrenome é um dos dois ah, não deve ser Lothar deve ser Lothar Richard, né? que ele é filho aí aí o que ele é o que tem? o que ele é o que? que ele é o que tem? Ah, a mensagem vai ser a quarta palavra de cada linha, em alguma mensagem aqui, cadê? A mensagem vai ser a quarta palavra de cada linha, em alguma mensagem, cadê? Aí tem esse aqui, o tabaco, quem é que pediu o tabaco mesmo, hein, pera? Ah, foi o David Tá, então esse quarto é do David Ai, já tava aqui Ih, como é o nome dele? David Goran Aqui é três anos de serviço, a senhora Smith E aquela outra pessoa que trabalha lá Cadê? Na hora B, que ela tá trabalhando desde 87 Então é só trabalhar um ano E tem Essa regra que Quem trabalha mais, há mais tempo, fica no quarto de baixo Então a senhora Smith Vai tá aqui embaixo E quem tá com o Nelson de... Quem tá com essa literatura suja É essa mulher aqui Então é a Ada vai ser a Ada Smith E a Lúcia vai ser... Escolhi o nome dela Baker Que ela tá trabalhando faz só um ano Tá errado Meu Deus Deixa eu só ver isso aqui Tá, quem vai ficar encarregado Tem aqui, né Que vai ficar encarregado do... É, talvez o nome do senhor seja Lothar Walker Será que eu errei o nome das empregadas? Vamos ver, né Lúcia, Baker Mas só que tem o quarto de cima O quarto de cima é de quem? Oui Ok 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tem que olhar aqui a mesa de jantar que eu não olhei nada E aí 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 É que só pra descobrir onde tá o veneno E aí E a salada não tava envenenada porque comeram duas pessoas comeram e o o assado também não tava duas pessoas comeram e ajuda e aqui quem tava era o Edmundo Cláudula que ele tava tomando o tônico E aí o Mickey não tomou tudo né E aí E aí E aí E aí E aí Perdido agora. Tem que ver qual é a mensagem que está criptografada. Talvez seja esse, né, que tem... Não. Tchau. 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 aqui não eu não lembro onde eu achei as dicas e onde é que tem esse nome Brian medeus E aí o Mary Richard está certo esse daqui tá certo aí tá eu acho que talvez esse nome aqui esteja errado o David gore o bêro pepe E aí E aí Amém. Ah, tem esse NB também, né, que é NB. Será que em vez de colocar Little Peep tem que colocar o nome dele? É, um é B, que é o Ottersmitter que tá certo. Mas não tem nada pro Goran, né? Ah, talvez seja o David Goran ali embaixo. Mas esse rapaz aqui não é o David Goran. Porque o David, ele não tá em casa. Não é mesmo, né? Eu vou voltar, eu pago a você quando eu voltar. Aí eu tava me confundindo nisso. Eu vou voltar, eu pago a você quando eu voltar. Mas aí ele diz quem é que tá aqui então. E aí 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 Brian E aí E aí E aí E aí Ah, Brian é esse carinha aqui. Vai ser Brian Walker e Lotta Richards. Dois ou menos slots estão incorretos. Vamos ver se aqui está certo, porque já dá para ter uma ideia. Tudo errado. Isso é o Brian, eu acredito. Tchau. 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 é esse é o guarda-luz agora sobrenome dela pode estar errado talvez se lê o nome do Pipe tem que colocar o nome completo dele E aí E aí E aí E aí e não tava certa eu podia pegar uma dica né mas E aí 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 e como tá errado só algum quando eu coloco fica dois ou menos E aí E aí E aí E aí E aí e eu tinha tentado assim Oi tá Lucy Smith é porque eu tinha tentado mas o lota tava errado e a da Baker E aí 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 e não tá errado ainda E aí E aí e e Amul to centrar sem em veras lá E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Lúcia tá sem velas e Ada tá aqui, tá? Lúcia tá sem velas. Lúcia tá sem velas. Vou investigar aqui agora. Então, primeiro... Só ler aqui de novo. Tchau. Tchau. A senhora Richard... Ela não gosta de carne. Tá? Tchau. 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 Será que esse Jorge scaffold quem mandou matar? Vou colocar a painha vanguarda pra ver. Aqui tem essa seringa aqui, mas acho que não tem nada a ver não. Ela não envenenou o vinho, porque senão todo mundo tava morto. Foi só o tônico mesmo. Então está certo, ela escondeu a chave, acredito que é naquela chave do tônico, essa daqui. Quem tem a chave do tônico, só essa chave azul. Você só vê o formato além da... Tá. Essa aqui... Não, mas tem que ser azul. Olha, dá pra dar zoom. Agora que eu fiz. Tem que ser azul. Azul. É essa aqui, tem dois bichinhos assim. Não, é essa. É essa mesmo. Tá, essa parte da chave tá certa. Agora... Falta descobrir quem é que mandou matar. Será que é Peter? É. Não, que vai dar errado. Sim, sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e agora só pegar uma dica e ao lado de Jorge Bridge foi em abril 2 de abril mas aí tá e foi contratado em agosto de 2 de 87 e não foi antes e E aí 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 É, não tô conseguindo não, vou pegar uma dica. Ficando preso e trabalhando. Você escreveu alguma errada? O pessoal veio aqui. 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 O pessoal veio aqui.